Profissionais de enfermagem de Picos aderiram à paralisação nacional contra a suspensão da lei do piso salarial da categoria. Na manhã de hoje, dezenas de profissionais participaram de um ato na Praça Félix Pacheco, no centro da cidade. Dona Rita de Cássia trabalha como enfermeira em dois locais. A profissional chega a ficar 48 horas fora de casa para conseguir sustentar a família. Cumprir uma carga horária, não a UBS que a gente leva 40 horas semanal e num hospital que é 30 horas, às vezes coincide de sair de um emprego e ir para o outro. E quando a gente vem ver nosso filho, nosso marido, já é à noite, então passa 36 horas, 48 horas fora de casa. A enfermeira, junto com outros colegas, decidiram ir às ruas protestar contra a suspensão do piso salarial, que foi aprovado em julho pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, em agosto. Mas a lei foi suspensa no início deste mês, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O nosso objetivo é que realmente sejam viabilizadas as fontes de custeio para pagar o nosso piso, porque foi esse o motivo da suspensão. Até a próxima semana é para haver uma votação no Senado de um projeto de lei que garante esse custeio. E estamos aqui manifestando para pressionar os governantes, o Congresso Nacional, para que realmente eles aprovem esse projeto de lei que garanta o custeio do nosso piso salarial. Caso o piso seja aprovado, os profissionais da enfermagem passarão a receber o salário de R$ 4.750,00. Para os técnicos, o valor corresponde a 70% do piso dos enfermeiros e enfermeiras, enquanto auxiliares e parteiras terão direito a 50%. O Fórum Nacional de Enfermagem convocou os profissionais para uma paralisação de 24 horas nesta quarta-feira em defesa do piso salarial. Empicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares se uniram na Praça Félix Pacheco. Esta técnica de enfermagem tem 38 anos de profissão e relata que durante todo esse tempo o salário nunca foi justo. Hoje eu estou aqui para melhorar a nossa situação, para ver se a gente consegue o nosso piso salarial da enfermagem. Porque não é justo, filha. O que a gente trabalha, eu trabalho de 24 horas. Assim como dona Irassema, os profissionais que aderiram à paralisação nacional pedem principalmente a valorização da categoria. A gente sabe o que a gente passa todos os dias, a gente deixa nossas famílias, não tem tempo para nada, porque para a gente ganhar um pouco a mais é necessário se desdobrar em mil. O nosso piso salarial, que já estava praticamente na nossa mão e o Supremo Vitor, mas ele é constitucional e a gente vai ter ele de volta confiando em Deus. É um momento onde a gente fala muito em humanização, humanização do cuidado e a gente quer também essa humanização para o cuidador. Então, na medida em que a gente tem salários dignos, ambientes insalubres, nós estamos falando em humanização para o profissional.